Vamos falar hoje sobre o óleo de copaíba. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. É um prazer estar novamente aqui com vocês, falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje, vamos falar aqui nesse vídeo sobre o óleo de copaíba, que tem sido muito utilizado e tem trazido grandes benefícios para os usuários. Inicialmente, se você é novo aqui no canal, já clica no botão do inscreva-se e ativa o sininho para começar a fazer parte da comunidade que nós estamos criando para falarmos sobre a saúde. O óleo de copaíba, ele também é conhecido como bálsamo de copaíba. E ele nada mais é do que a resina que é extraída do tronco da copaíbeira, de uma árvore. O óleo de copaíba possui como principal ação o efeito anti-inflamatório. Substâncias anti-inflamatórias que vão agir trazendo esse benefício para o corpo. Inclusive, ele é encontrado como indicação para alguns quadros que exijam cicatrização, analgesia e expectorante. Analgesia é o alívio da dor e expectorante se refere ao ato de expelir, de eliminar o muco que fica situado na região do pulmão, do sistema respiratório. Esse óleo de copaíba, inclusive, ele pode ser encontrado na composição de algumas pomadas e cremes. Então, ele já vem sendo utilizado dentro de tratamentos que muitas vezes o paciente nem se dá conta. Loções, xampus anti-caspa, produtos para ajuda na pele, tratamentos de acne, entre tantas outras finalidades. Ele geralmente é encontrado principalmente em farmácias ou em lojas de produtos naturais. Então, se você tiver interesse em adquirir esse óleo de copaíba, você pode procurar em um desses lugares. Então, para que é indicado o uso do óleo de copaíba? Para tratamento de tosse, para cicatrização de feridas, tratamento de gripes resfriados, tratamento de quadro de diarreias, alguns problemas de pele podem ser controlados através do uso desse óleo de copaíba, artrites, algumas úlceras e gastrite. Entre algumas outras funções, finalidades que têm sido vistas, têm sido encontradas, mas também devem ser mais pesquisadas. Ele é um óleo, uma das substâncias naturais, que é utilizada e indicada para tratamentos de infecções que são adquiridas através de contato sexual. Então, por exemplo, a sífilis, em alguns tratamentos é possível fazer a associação com esse óleo de copaíba. Vive, é certo que o seu uso vai curar o meu quadro? Não. Eu já falei aqui com vocês diversas vezes que nada é 100% na saúde. Não sei se em alguma outra área isso acontece, mas nada é 100% quando nós falamos sobre a saúde. Sempre vão existir aquela pequena porcentagem de pessoas que não vão ter benefício com aquele determinado tratamento. Isso tanto quando nós falamos sobre tratamentos naturais ou quando nós falamos de tratamentos medicamentosos. Então, sempre vão ter um grupo de pessoas que não vão ser beneficiadas com aquele tratamento. Por isso que existem vários tipos de tratamento e nós precisamos sim dar oportunidade para que cada tratamento se mostre, mostre a sua eficácia e dessa forma possa ser utilizado nas pessoas que terão benefícios com ele. No início desse vídeo eu já falei de algumas propriedades que o óleo de copaíba possui. E agora eu quero entrar mais na parte do uso dele. Esse óleo de copaíba pode ser utilizado tanto da forma interna, sendo consumido, quanto da forma externa, sendo colocado sobre regiões de ferida que precisam de cicatrização, da acne na região da pele. Então, quando nós falamos sobre a ingestão dele via oral, ele vai servir para quê? Para tratamentos internos de problemas gástricos, problemas respiratórios, ajudando possivelmente no fortalecimento da imunidade. Lembrando que quando nós falamos de tratamento interno, ele necessariamente precisa ser acompanhado. Porque pode vir a eventuais efeitos colaterais e a sua administração interna, ela é diferente do que a externa. Se você passa um creme na região do rosto ou na região da pele e ocorre uma alergia, você simplesmente suspende o uso, lava a região, vai ficar controlando, vendo se aquilo não cria bolhas, enfim, se for necessário procurar ajuda médica, mas é menos impactante e gera menos problemas do que quando nós falamos de uma alergia por causa de algo que foi consumido. Por isso que alergias alimentares são perigosas, por isso que alergias a medicamentos são perigosas, porque se você ingeriu, aquilo não tem como ser removido do seu corpo, a não ser com outra substância que corte aquele efeito. Por isso que tudo que for de uso interno, precisa ter algum profissional acompanhando. Além do uso interno, então temos o uso externo. E serve mais para cicatrização de regiões, para a melhora de problemas, por exemplo, como a acne, dermatites, micoses. Então são locais diferentes, o óleo de copaíba vai desenvolver funções diferentes para melhorar aquele quadro. Além disso, o óleo de copaíba ainda pode ser utilizado para inalação. Claro que isso também vem sendo desenvolvido mais estudos, mas alguns casos já foram utilizados, já fizeram uso de óleo de copaíba para inalação e viram seus benefícios. E como toda substância, não importa se é química ou se é natural, pode desenvolver efeitos colaterais. E quais são os sintomas de uma possível intoxicação se você fizer o uso a mais do que devia? Geralmente são os mesmos sintomas. Náusea, vômitos, tontura, diarreia, vermelhidão, coceira. A vermelhidão e a coceira mais relacionado quando o uso for externo. Então sempre ficar de olho na região quando for dar início ao uso. Em resumo, não comece um tratamento que você não sabe muito bem sobre ele, você não estudou sobre ele, sem o acompanhamento do profissional. Porque é o profissional que acompanha, que vai saber dizer a quantidade que você deve utilizar, o período que você deve utilizar, como você deve utilizar. E se surgirem dúvidas, você vai se referir a ele, vai buscar ele, esse profissional, para tirar todas as suas dúvidas. Outra observação, que eu gosto sempre de explicar para vocês, a questão de mulheres grávidas e lactantes. Não fazer o uso por esse período. Ah, mas disseram que não tem problema nenhum. Eu não faria, não recomendo o uso, pelo simples fato de que tudo que a mamãe fizer, o seu bebê vai entrar em contato. Tudo que a lactante fizer, através do leite materno, a criança vai absorver também através do leite. Então, de preferência, obviamente, se precisar, se faz o tratamento. Tanto a gestante quanto a lactante podem passar por algum quadro clínico que necessite de algum tipo de tratamento durante esse período. Aí é obrigatório fazer o tratamento, não tem escolha. Mas, se você for buscar esse tratamento, principalmente pensando em questões de pele, de aparência, espere esse período, espere passar esse período, que é um período curto, para que assim não corra nenhum risco, nem gestante, nem bebê, nem lactante, nem recém-nascido. E para crianças maiores, até 6 anos, também deve ser cuidado, não é recomendado o seu uso. Depois disso, acompanhamento com o profissional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, fique à disposição, fiquem bem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.